Quatro dias sem dormir direito, sem descansar direito. E Deus, há onze anos atrás, colocou esta mulher especial do meu lado. Onze anos de casamento, blindado pela graça de Deus, tá? E Deus tem soprado o nosso nome, Deus tem nos levantado. Porque quando eu aceitei Jesus por intermédio dessa mulher, eu vi ela cantando na igreja, eu mundano. Eu estava sentado no banco da igreja, não era crente ainda. E quando o pastor deu a oportunidade para ela, eu apontei o dedo para o público e disse, essa mulher vai ser minha esposa. E aí eu comecei a projetar o plano da conquista, né? Porque ela não me conhecia, eu estava sentadinho lá no meio do povo. E ela cantando aqui, eu apontei o dedo e disse, só eu e Deus, essa mulher vai ser minha esposa, vai ser a mulher que eu vou casar com ela. Aí pensa que uma mulher é difícil para me querer, irmãos. Porque, meu irmão, aquilo que é de Deus para querer aquilo que é do mundo é difícil. A primeira coisa que eu tive que fazer foi aceitar Jesus para poder já quebrar logo. E aí, depois que eu aceitei Jesus, já começou a se tornar mais fácil como servo de Deus. E aí ela viu que ainda não estava liberto, não estava transformado, comecei a pagar o preço da libertação. Porque o primeiro passo de transformação na vida de um ser humano é aceitar Jesus, é receber o Senhor Jesus, é entregar a tua vida para Ele. Quando tu entregas a tua vida para Jesus, Jesus entra no Deus e Ele começa a tirar tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que tem causado defeito na tua vida, Jesus começa a jogar para fora. A presença de Deus na vida de um ser humano começa a lavar Ele, começa a limpar Ele, começa a transformar, começa a libertar. E aí aquele desejo no meu coração foi aumentando, foi aumentando. Quando ela viu que realmente eu estava virando crente de verdade, ela disse, eu quero casar com esse homem. Aleluia. E quando nós nos casamos, irmãos, quando nós nos casamos, a igreja que ela congregava, a igreja humilde no bairro Vila Mutirão, Imperatriz, pequena, não tinha nenhum pregador ainda. E com seis meses, seis meses de ministério, seis meses lendo a Bíblia a três horas da madrugada, porque essa mulher me levantava três horas da manhã, quando nós nos casamos, ela disse, eipa, três horas da manhã eu oro e busco a presença de Deus. Se tu casou comigo, também tem que fazer isso. Aquilo me impactou. E dentro de seis meses de casado com ela, Deus me levantou como um grande pregador na cidade de Imperatriz, e comecei a pregar em várias cidades. Deus disse, agora tu vai para Dom Eliseu. Foi a época que eu cheguei nesse Dom Eliseu, a Assembleia de Madureira, tinha 17 crentes aqui na época. Não tinha cerâmica, não tinha forno, não tinha nada. Nós passamos um ano aqui, foi para 170 crentes na Assembleia de Deus Madureira, e três congregações. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós fomos chamados para fazer missões, e eu peço orações de vocês, pela nossa vida. Porque essa mulher, ela não tem dormido direito, não tem descansado direito. É ela que tem agilizado o almoço, janta, junto com a irmã Ivonete, com a minha mãe, mas Deus está dando vitória, amém? Ela vai estar louvando agora, agradecendo ao Senhor. Graças a Deus, aleluia Jesus. Rapaz, o Senhor é a igreja. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo. Agradeço muito ao Senhor, colocou esse homem de Deus na minha vida, e que eu estou muito feliz nessa manhã. Vamos adorar o nosso Deus. Quero conhecer-te, ó Deus, conquistar teu coração, voltar ao primeiro amor, te atrair com meu louvor, em tua presença habitar. Venda da rocha, eu sei, é o lugar onde eu quero estar. Ninguém poderá impedir em tua vida, o teu agir, teu é o meu coração. Esse gigante filisteu for preciso enfrentar, não temerei, minha vitória está em Deus. Meu alvo é o céu, ser íntimo de Deus, marcar minha geração, viver os sonhos seus, jamais vou me calar. Nasci pra adorar, a diferença vou fazer, Senhor, custe o que custar. Onde estão os verdadeiros adoradores? Adore a Ele, que Ele está aqui para te abençoar. Obrigado, Deus. Ninguém poderá impedir, em tua vida ou o teu agir, teu é o meu coração. Obrigado, Deus. Se o gigante filisteu for preciso enfrentar, não temerei, minha vitória está em Deus. Meu alvo é o céu, ser íntimo de Deus, ser íntimo de Deus, marcar minha geração, viver os sonhos seus, jamais vou me calar. Nasci pra te adorar, a diferença vou fazer, Senhor, custe o que custar. A casa de Gessé, Deus enviou a Samuel, para ungir o novo rei de Israel, passar a vira da Biel, e a Bitzamar, mas era o menor que Deus queria usar. Davi, o pequenino, fiel adorador, tinha intimidade, conhecia o Senhor, o surpreendente, então aconteceu. Davi foi escolhido e ungido por Deus, mas um grande duelo em sua vida marcaria, onde de ser rei derrubou a Golias, em nome do Senhor, enfrentou o Filisteu. Davi lançou a pedra e o gigante morreu. Meu alvo é o Seu. Meu alvo é o Seu. Ser íntimo de Deus, marcar minha geração, viver os sonhos seus, jamais vou me calar, nasci para adorar, a diferença vou fazer. Senhor, custe o que custar, ser íntimo de Deus, marcar minha geração, viver os sonhos seus, não vou me calar, nasci para adorar, a diferença vou fazer. Senhor, custe o que custar, meu alvo é o Seu, vou marcar minha geração, ser íntimo de Deus, custe o que custar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.